Positivo, aqui nós já estamos aqui com uma preparativa aqui do sarapaté do porco, tá bom? A qual o letrão que importou a 160 quilos, com o sarapaté preparado aqui, tá bom? Nós aguardamos você que chegar antes da noite, tá bom? Ainda você vai provar do sarapaté de porco, aquele sarapaté feito com tanto carinho, com tanto cuidado pra você. Também já estamos esperando também o fígado do porco, tá bom? Para ajudar, olha aqui Francisco Corrêa, vai aqui comigo, olha aqui o fígado do porco, tá bom? Olha aqui, o fígado do boi, tá bom? Olha aqui ó, meu amigo Dedé já está preparando aqui o fígado do gado, pra interagir juntamente com o fígado do porco, tá bom? E nós convidamos você que ainda já está de viagem pra chegar até aqui. Você que está saindo da sua casa, agora, chega antes da noite, tá bom? E amanhã, tudo isso que está acontecendo, para um grande cruzado amanhã, um churrasco durante o dia e à noite, o grande culto, que será uma benção, tá bom? E nós já estamos também aqui, olha aqui ó, estamos cortando aqui ó, tudo isso que está acontecendo aqui, tá bom? É para o sarapaté do porco, tá bom? Você que não sabe o que é sarapaté, chama-se sarrabulho do porco, tá bom? E nós já estamos aqui esperando você, tá bom? Para participar conosco, tá bom? Aqui estamos interagindo com a equipe, tá? Com a equipe aqui, olha aqui ó, a equipe que está aqui ó, aqui, a equipe aqui ó, é, eletro serviços, tá bom? Então, estamos aqui com a moça Miriam, uma das nossas componentes, tá bom? De um grupo, interagindo muito com a gente, graças a Deus. Aqui meu amigo Antônio dos Santos e meu irmão, tá bom? Estamos aqui com esse moço abençoado de Paraguamina, seria uma honra muito grande recepcionar, tá bom? Aqui conosco, tá bom? Não tem data de voltar, e também aqui está minha mãe, é um privilégio muito grande, a minha mãe nos dando esta honra de estar aqui conosco, tá bom? 75 anos, e olha como é que está com o cabelo, que é o marajá, tá bom? É, 17 filhos, para a glória do nome do Senhor. E nós estamos aqui em festa, celegrando o nome de Deus sendo glorificado, em nome de Jesus. Amém? Shalom Adonai.